Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero ensinar pra vocês a tão sonhada nessa serra alcombole, tá? Eu adiantei só uma aqui, mas eu vou ensinar, vou mostrar pra vocês todo o passo, tá? Presta atenção, olha aqui pra mim, olha pra mim, não olha pra ninguém não, olha pra mim, ó Isso aqui é um decorama floral, tô usando um bagun pra forro, tá? As medidas vão estar no canal, mas essa daqui tem 50 de largura por 25 de altura, tá? Separa duas vezes, tá? Forro e peça principal Essa daqui eu vou ter três retângulos de 22 por 12, 22 de largura por 12 de altura E vou ter duas tiras de 22 por 6,5 E vou ter mais duas tiras de 64 por 6,5, tá? Tá aqui, ó, 64 por 6,5 Então o processo aqui é o seguinte, eu passei nesse primeiro, tá? O viés O viés com o zíper Na parte, não peguei um fino, era dois, né? Peguei o mais simples que tinha Aí peguei, tem uma menina chorando, a hora dessa, aqui, ó Vou colocar o gorgurão aqui, no segundo É um fino e os outros é o grosso, tá? Que é pra poder fazer, dar certinho o acabamento da... O acabamento não, pra poder fazer aquelas curvinhas que tem no... Aquelas dobrinhas que tem na nevacê, tá? Ó, aqui Aqui uma Meu ponto tá bom, o ponto tá bom Aí vamos agora de novo Pra... Segunda, cadê o outro zíper? Aqui o outro zíper Vira Aí vem aqui, ó Aí você pode botar aqui Misericórdia Ó, aqui, ó Você vai ter que engoalhar esses plásticos, tá? Começou aqui, tem que terminar tudo igualzinho pra poder dar certo Aqui Aí vamos de novo, vira aqui Dobra E vem o plástico Ó, aqui Você vai fazer essa sequência aqui todinha, tá? Até o último, o outro grosso já já Deixa eu tirar aqui, ó Gente, rapidinho você vai fazer essa Essa necessaire também Tá? Aqui, ó Aí vem o terceiro O... Dobra aqui, tá? Pra não atrapalhar, ó Aí você vem mais um zíper Pega o outro zíper Vem mais um grosso Vira Tá? Aqui, vira aqui Aí vem pra cá, ó Você vai fazer esse aqui em tudinho, tá? Não se importe com o zíper Sim com o plástico Qualquer coisa Se o zíper ficar... O plástico ficar um pouco diferente Você pode abrir e encaixar o zíper nele Engualhando Entendeu? Eu vou fazer um pra você ver E se porventura ficar Um tamanho que você não queria Diferente a altura, tá? Que eu tô querendo dizer Aqui Eu vou fazendo os passos a passos Desse daqui Mas eu vou cortando alguns passos, tá? Porque senão vai ficar um vídeo longo Se segura aí que a câmera começou Os terremotos aqui em Fortaleza é assim Cuida, meu povo Aqui, ó Por isso que eu digo Até pra assistir meus vídeos Tem que ter cinto de segurança Ó Aqui, ó E agora o último zíper Que é esse Vem aqui Outra coisa pra cair, Jesus Você vai colocar todos os zíper nessa sequência Pera aí que tem menino chamando Pronto Aí você vai Ó O último plástico, tá? Você vai botar o último plástico O lado fosco Dobra, dobra e dobra, ó Presta atenção, meu povo Que eu quero ver essas rocambole feitas Porque o que tem de gente Me perto do bando Traz essas rocambole Não tá no gibi Tá na ponta da língua O nome da menina Que me desafiou pra mim Me deu uma ordem Um intimado Deu tudo Foi até carta Carta de tudo aqui E eu esqueci É porque é tanta gente Me pedindo Tanta bolsa Diferente Que, meu Deus do céu Você não é que vocês arranjou Tanta bolsa Ó Tá? Ó Ficou aqui assim Aí você vai ter que engualhar aqui Pra poder O corte ficar Bem Direitinho Você vai refilar Depois que você passar As cabeças de zíper Tá? Eu vou colocar logo A cabeça de zíper Pra poder eu refilar aqui E a gente ir pra outra parte Peraí Só um minutinho Misericórdia Jesus Ó Se caso Se caso isso aqui Ficasse Por exemplo Um pouco maior Na hora que você costurou Dessa Que der uma diferença aqui Ó No plástico Você solta E coloca a cabeça de zíper Pra poder engualhar ele Entendeu? Mas os plásticos Tem que ficar igual Ó Coloca aqui Aí você vai ver Se tá igual Ó Ó Engualhou Tá vendo? Sai E bota de novo Esses aqui O zíper Tem que tá Todos os lados Fechados Tá? Pra facilitar Você a costurar Viu? Ó Pronto Feito isso Você vai refilar Ele todinho Tá? Ó Refila Ó Vai ver se tá tudo igualzinho E aqui também Vai ter que refilar Tá? Deixa eu refilar aqui Vão já Pronto Feito isso aqui Aí você vai Na parte melhor Que tem Feito isso aqui Você vai colocar O Deixa eu ver se é aqui Ó Eu cortei Por 64 Mas você vai ter que retirar Um pedacinho aqui Tá? Mas é bom Por 64 É melhor sobrar Do que faltar Tá certo? Nessa parte aqui Ó Tá vendo? Aqui Ó Essas duas partes maiores Você vai pregar aqui Desses dois lados Tá certo? Deixa eu pegar aqueles meus ganchinhos Ó Preguei tudinho Deixa eu falar o detalhe Essa parte De 64 cm Que é a maior Essa tirinha maior Você vai costurar ela aqui Ó Pra A aba Pra baixo Tá? Tá vendo aqui? Aqui você vai colocar Só um gorgurão Pra dar um acabamento Eu vou ter que colocar O gorgurão É Na cor beige Porque o meu rosa Fez o favor de acabar Tá? Deixa eu pegar aqui A ponta dele Vou ter que colocar um beige Porque o rosa Fez o favor De acabar Pensei que ia fazer milagre Pra dar Mas não deu Tá? E você vai entender depois O porquê que essa fita É assim tão grande Tá bom? Vamos lá Vou cortar aqui Se você quiser Pra facilitar pra você Você pode costurar E depois passar o gorgurão Eu não gosto não Eu gosto de costurar tudo junto Tá? Pra evitar que costure muito Ó Aqui Aí eu venho aqui ó Gente, não vai ficar feio não Porque Deixa eu trocar a linha Pera aí É por isso que eu gosto De costurar com nalho Porque eu não tenho Esse negócio de trocar a linha Sabe? Mas como eu já havia botado Linha rosa Eu vou colocar a linha Da cor do gorgurão Pra ficar melhor Tá? Costura Ó Aí eu venho aqui Costurando Continuando Tá? Ó Bem na pontinha Vou retirando Os ganchinhos Né? Na hora que Chegar próximo Gente, quando você Ver que é fácil Rapidinho Você faz umas 50 Com o dia 50 não Mas umas 30 Né? Ó Vou cortar aqui Que é pra poder Encerrar aqui Tá? Ó Essa parte Vai ficar assim Ó Tá vendo? Ó Tá? Vamos costurar O outro lado Agora Vou costurar O outro lado Do mesmo jeito Tá? Vocês coloquem A cabeça de zip Do mesmo sentido Viu? Pra poder ficar Bonitinho Aqui ó Eu já havia Feito Essa Essa Nessa Só que Tava com Dificuldade Nela ainda Então Eu só gosto De gravar Quando eu sei Que algo Vai facilitar Pra vocês Tá? Nossa vida Já é tão corrida Né gente? Dona de casa Principalmente Ó Deixa eu refilar aqui Que aqui ficou Uma parte alta Senão Não vai ficar Rente Tem que ficar Bem rentinha Tá? E aqui Eu vou retirar aqui Essas duas partes Aqui Eu recorto Tá? Aqui E aqui Não tem importância De ficar maior Tá? Ó Isso aqui Vai ficar Assim Tá? Deixa eu ver Isso aqui Vai ficar Assim Os dois lados Tá certo? Tá vendo? Ó Tá? Igual um livro Ó Vamos isolar Isso aqui Agora Tá bem certinho Tá vendo? Aqui E aqui Tá bem certinho Vamos isolar Isso aqui E agora Vamos pra Essa parte Aqui Tá? É a parte Mais temida Ó Se eu vou Colocar o botão De imã Tá? Deixa eu Caso segurar Essas partezinhas Aqui Vou botar o gancho Pra segurar Pra não andar Nessa parte Que essa parte Aqui é onde Vai ficar A amostra Da peça Todinha Né? Aqui Você vai ter Que fazer Deixa eu ver Se eu acho Aqui uma Trena Tem Me arranja Um trena Rafa Ó Peguei a trena E o que Que você vai Fazer Você vai Fazer A medida De dez Centímetros Pra dar O espaço Como assim Andréa? Simples Ó Aqui No dez Não repare Porque foi Comido uma Banda da minha Trena Mas Olha aqui Dez Aqui E dez Aqui Você vai Fazer um Riscozinho Aqui Aqui De novo Ó Ó Dez Você vai Marcar aqui Da ponta Dez E aqui Também Você marca Dez Tá Tendo feito Isso aqui Você vai Fazer Outro Outro Risquinho Deixa eu Riscar Aqui Ó Peguei esse Papelzinho Aqui Que a gente Faz Nosso Esmolde Ó Aí eu Vim aqui Ó Eu vou Riscando Devagarinho Não precisa Ser forte Não Tá Pra poder Não aparecer Na costura Aí você Vem de novo Você vem De novo Ó Não sei nem se dá pra vocês verem Dá pra vocês verem Deixa eu mostrar aqui Ó Tá vendo aqui Ó Um pontinho Outro Uma risquinha Bem aqui Ó Pronto Tem que fazer Uma risquinha aqui Tá Deixa eu mostrar Vocês de novo Até agora Deixa eu virar a câmera Aí vocês Vem aqui Ó No dez De novo Ó Do um Ao dez Um pontinho Do um Ao dez Outro pontinho Aí você Vem com a régua E marca De novo Ó Aqui Aqui Tá vendo Ó Tá riscado Tá vendo Pronto De novo E vai assim Até o final Tá Eu vou fazer E vejam já Ó Marquei Tem um Dois Três Quatro Cinco Tem cinco Marcação Tem cinco espaços Quer dizer São uma Duas Três Linhas Marcadas Um Dois Três Quatro Cinco Espaços Certo Certo Como eu vou usar Viés de gorgurão Não fica bonito Eu fazer aquela Quina aqui Ó Arredondada Tá Eu não acho legal Vou fazer a minha Quadrada Tá Pra dar menos trabalho Pra mim E pra vocês Se você for fazer Com viés de algodão Como ele tem um pouco De alastano Ele vai fazer aquela Curvinha Perfeitamente bem Tá Então vamos pra colocar Agora sabe o que O botão de imã Eu vou colocar Dois botões de imã Tá Os botãozinhos Ó Eu deixo aqui No meu spot Só que pra mim Saber a altura Do meu botãozinho Eu preciso Marcar Né Ó Aqui vai ficar a altura Né Então Essa altura Eu vou fazer aqui assim Ó Pra poder saber A altura que eu quero Por exemplo Aqui é O corte é daqui Aliás O corte não Perdão A marcação É daqui Pra baixo Correto Ó Se o meu corte É daqui Pra baixo Eu vou ter que fazer Vou marcar aqui Eu vou Vou prender Que é Pra eu Ó Aqui Aqui Que é pra eu Poder saber Onde é que eu vou Marcar A minha peça Tá Um pra colocar O meu botão Ó Tem que tá Bem Direitinho Tá Deixa eu ver Se tá aqui Na linha Ó Aqui na linha Cada um na linha Pronto Essa parte aqui Se você Essa parte aqui Que você não vai colocar O plástico Tá Deixa eu pegar ele aqui Pra medir direito Ó Pra você medir melhor Você vai fazer assim Ó Você vai pegar Sete centímetros Tá Desses sete centímetros Aqui Você vai colocar Quatro De altura Quatro ou cinco Eu vou colocar quatro Tá Porque eu não gosto Que a aba fique levantando Então eu venho aqui Ó Na parte de baixo Que é onde vai ficar Escondido Né Ó Sete Por quatro Ó Aí eu vou e aperto Com o lápis Que é pra poder aparecer Aqui Nesse lado aqui Tá Porque se aqui O macho aqui Fica fêmea É pra poder encaixar Bem direitinho Do mesmo jeito Esse lado Ó Sete Né Aqui E o quatro Centímetros Ó Pronto Aí o que é que eu vou fazer Eu vou furar agora Pra colocar o botão Ó Tá vendo Um furinho aqui Outro furinho aqui Pronto Eu vou furar Que é pra mim colocar Os botões Pra mim não esquecer Dos botões Se eu não fizer agora Eu acabo esquecendo Como aqui é tampa Eu gosto de colocar A parte mais fina Do botão de ímã Tá Vou colocar aqui A tampa Ó E coloco A bichinha que segura Ele Tá E aperto Do mesmo jeito É o outro Tá Ó Aqui Coloco a partezinha Fina E a E a Bichinha que vai segurar O botão Tá Ó Vai ficar assim Tá vendo Aí você vem Ó Essa parte aqui Tem que tá igual Pelo amor de Deus Ó Aqui Aqui Você pode até Prender pra não andar E aqui Você prende Pra você marcar Tá E o botãozinho Ó O excesso Você tira Tá Não tem importância Isso aqui tem que Engolhar aqui Porque é onde vai ficar Ó Esse A marcação Que você fez Tem que bater Nessa altura aqui Tá Aqui E a outra marcação Do mesmo jeito Aqui Pronto Essa é a marcação Deixa eu só refilar Isso aqui Ó Tá desigual Pera aí Ó Refilei Tá Tem que tá igualzinho Aí aquele botão Que tá aqui Ó Na pressão Eu vou fazer uma pressão aqui Que é pra mim saber Aonde é que eu vou furar Viu Ó Aqui Cadê Aqui ó Vou furar aqui Vou furar logo Desse lado Que é pra mim saber Onde é que ele vai ficar E aqui eu vou botar O macho Que é o Aquele grossão A parte mais grossa Tá Ó Esse Que é mais grosso Tá vendo Pronto Aí eu vou e coloco aqui Decorama É acolchoado Ó Você coloca Aí você vai colocar o outro também Aqui Um macho Aliás Os dois machos Aí você vem ó Ele tem que encaixar aqui ó Encaixou E o outro também tem que encaixar aqui ó Aqui Vou tirar aqui Que é pra poder eu furar Isso aqui você vai Você vai fazer com calma Porque você vai ter tempo Tá Eu tô mostrando aqui Como é que bota esse botão Que talvez Muita gente não sabe botar Tá ó Quando encaixa as duas pecinhas aqui ó A rodinha E abre As perninhas do bichinho Pra cada lado Ou pro meio Você que sabe Tá Pronto E aqui Ok Pode tirar Pode Já fiz a minha marcação Tirando isso aqui Você tem que ter muito cuidado agora Tá Essa parte Aqui ó Tá Ó Tá vendo Isso aqui Você não vai pregar Tá Você vai colocar ó Assim Você vai subir Aqui Gente pra facilitar No lugar de costurar logo ali Essa é assim ó Perdão viu ó Aqui ó Você vai dobrar isso aqui igual a sanfona Tá Assim 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 E assim A última parte ó Vai ficar Pra cá Tá Essa parte aqui que é o final dela Vai ficar pra cá Pra fora ó Ó Tá ó Aqui Aí você vai botar ganchinho Era bom maior Mas eu não tenho Tá aqui assim Assim Ó Não viu né Deixa eu fazer a outra pra vocês verem Ó Aqui ó Dobra Vai Vem Vai Vem Pra facilitar a vida de vocês Tá Ó Vai Vem Vai Vem Vai Ó Aqui ó Você vai fazer nela todinha Isso aqui Desse lado e desse lado Vem já Ó Fiz a sanfona nos dois lados Tá vendo Ó Pode botar a grampinha aqui Minha filha Porque a bicha aqui tem pressão Eu tô usando um Eu chamo Eu chamo Me vendem né Aqui como um sage Esse plástico aqui Não sei se é Mas como os vendedores me passam por esse nome Eu vou e compro Ó Encheu de grampinho Beleza Aí nós vamos aqui agora ó Um lado desse É daqui Da parte daqui Sem sair no botão Tá Daqui Pra baixo Tá Como é que você vai fazer Ó Você tem que medir Pera aí ainda Ó Você vai dobrar o zíper Pra você ter uma marcação Tá Se você não marcar Eu também me perco Ó Aqui Vinca aqui ele Tá ó Só pra você não se perder Tá Essa marcação Você vai costurar aqui ó Presta atenção Quando você pregar isso aqui Com o acabamento Que você vai usar Essa vinca que você deu Você vai subir Ela pra cá Você vai costurar Essa vinca Na risca que você fez ó Porque quando você costurar Esse aqui Ele vai ficar assim Ó Entendeu? Ó Ele vai subir Vamos costurar logo né Pra não perder tempo Que eu não posso perder tempo não Não posso perder tempo não Ó Vamos dividir o meio Né Que é pra poder ficar igual A peça ó Vou botar Sabe o que? Deixa eu pegar aqui A trena de novo Pra vocês Saberem direitinho ó Vou pegar aqui Três E três Três centímetros De cada lado Ficou Tá Vou costurar aqui ó Vou pegar essa parte Vou Você pode botar por cima Como pode Se for alça de algodão Você pode Peraí Ó Muita calma nessa hora Que o meu gorão aqui Tá deslizando Ó Aqui Vem na risca Lembra Que a risca Que você fez Viu ó Aqui Ó Você vem na risca Tá A risca é do plástico E o gororão Não pode passar dessa risca Porque se você errar Um milímetro aqui Vai dar diferença Tá Ó Aqui Aqui a risca Tá vendo A risca E o meu gororão Tem que dar a vinca Em cima dessa risca Ó Aqui Ó Você pode Fazer uma 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 Arrematar aqui Tá Aqui Aí você vai vir aqui Assim Agora Essa vinca Que você fez Você levanta ela Ó A parte do zíper Você vai levantar E vai abaixar A vinca Gente Ó Você vai costurar A vinca Tá Aqui ó Deixa eu abaixar a agulha E Em cima da risca Ó Tá Ó Os 3 centímetros Da lateral Viu Só pra não sair aqui Só pra não Não andar Pera aí Enganchou a minha linha Ó Marquei lá Agora eu vou colocar O acabamento também Tá Ó Vou colocar Todas as aberturas Do meu viés Pra um lado só Tá Aqui Aí eu vou Aqui ó Em cima Da costura Que eu fiz Pra marcar Tá Ó Menina Tô dizendo Que é terremoto Ó Aqui Aí mais uma vinca Lembra ó Pega o zíper Com zíper No meio Faz a vinca Ó Zíper com zíper Faz a vinca Faz a vinca E traz ele Pra cá Ó O zíper Pra cima E a vinca Pra risca Certo? Ó O meu plástico Tá grosso Viu menina Aqui Mas é porque Eu tô usando Um saja Você pode usar O cristal Tá Que é mais baratinho Você costurou aqui Aí você vem Com o acabamento Que você quer De novo Tá Tô fazendo Um por um Que é pra você ver Tá Quer dizer Eu já poderia Ter feito um E do gravar Né O resto Né Mas olha Aqui Aqui ó Não pula o vídeo Não viu Tô de olho em você É pra dizer assim Ah André Já fiz essa parte aí Vou pular Pula e não Olha Trabalho Mais de gravar E você pulando o vídeo Rapaz Aqui ó Agora vamos pro último Né Ó o último O último é aqui Ó Chegou aqui no final Ó Acabou-se Né No final aqui Você vai costurar Porque aqui eu vou botar Acabamento Eu vou botar O próprio viés Né Então eu vou costurar aqui Ó Vou Ajeitar aqui A parte da sanfona Né E vou costurar aqui Aqui ó Menino que corre pra escorregar Não fica aí Coisa Ó Aqui Aqui Você pode costurar aqui Pra depois botar o acabamento nessa parte Tá Refila o excesso que sobrar Alguma coisinha que sobrar Pra não atrapalhar você E assim ficou A rocumbole Tá vendo Ó Não dá falta Tá calma Só pra mostrar Ó Ela vai fechar Tá vendo Ó Um quadradinho Ela tem que fechar um quadradinho Viu Ó Tá Pronto Fazendo isso aqui Esse processo Você vai soltar Isso aqui Ó A parte do Que você Fez Né Você pode agora Você vai costurar aqui Ó Tá Pra ficar rente Você vai costurar aqui Você vai ter que refilar Tá Ó A gente fez isso aqui Agora Porque pra puxar pra cá Vai ficar feio Eu não gosto Eu prefiro aqui Cortou grande Cortei Mas é porque eu prefiro Que sobra Aí você vai Vai costurar tudo isso aqui Ó Você vai costurando assim Você vai ajeitando E vai puxando Ó Aqui Aí solta essa outra parte E vai ajeitando Tá Pra ali embaixo Pode dobrar assim Ó Dobra E vinca aqui Ó Ó Tá Isso aqui é só Acabamento Aqui Solta Dobra Um pouquinho Pode dobrar Ó Só pra poder Isso aqui Franzir E não sai Nada Que você vai colocar Aqui dentro Tá E o outro lado Eu vou fazer sozinha Porque a bicha aqui Ó Aqui Solta E franze Tá ó Miser Se segura aí Pronto Sobrou aqui Ó Isso aqui você vai recortar Tá Ó Esse acabamento aqui Você recorta Ó Fica todo Tá vendo Isso aqui vai ficar assim mesmo Viu Ó Pronto Eu vou fazer do mesmo jeito Do outro lado E vou já refilar isso aqui Vem já Ó Coloquei dos dois lados E refilei Deixando tipo Um centímetro De cada lado Que é pra costurar O viés do acabamento Lembra a nossa outra parte Que a gente Botou o botão É agora que a gente Vai usar ela Sempre um lado oposto Do outro Tá ó Ó Tem que refilar Vamos costurar pra refilar Essa parte do botão Você tem que ver Se vai estar de acordo Com esse aqui Quando você fechar Ela vem pra Fechar aqui Tá Tem que estar de olho Nisso aqui Então vamos costurar Isso aqui logo aqui Pra me refilar E poder passar o viés O acabamento dela Né No caso Eu vou costurar Ela todinha Vem já Refilei Cortei Aí você vai ver assim Ó Só pra você ter certeza De que está encaixando Viu Não finalize a peça Com acabamento Antes de você ter certeza Que ela está Ok Ó Tá Ó Aqui está faltando A alça Como é que eu vou finalizar Uma peça sem alça Pelo amor de Deus Então bora aqui Vou fazer a alça Do mesmo material Tá Vou dobrar Ó Vou dobrar Vou dobrar Aqui de novo E vou dobrar De novo Três vezes Pra poder virar Essa alcinha aqui Tá Deixa eu costurar Aqui Dobrar aqui Dobrar aqui Dobrar aqui Você pode botar Nálio 600 Tá Mas Ou Nálio 600 Ó Você pode botar Alça de De nálio Não vai ficar não Vou botar Do mesmo material Vou costurar Esse tamanho Todinha aqui Mas ainda vou ver Qual o tamanho Que vai ficar Fácil né Gente Essa rocambola Isso aí Pra mim Gente Eu ainda vou Comprar uma câmera Pra me gravar Essas aulas ao vivo Que é pra mim Estar tirando dúvida De vocês Tá Mas pode perguntar Aí Que assim que der Eu respondo Tá É porque assim Vocês sabem Eu tenho meu ateliê Eu tenho meus clientes Então fica muito Puxado Tá aí eu Né Ó Essa aqui é a parte Da alça Bora fechar Pra ver onde é que vai ficar A alça Fechei aqui Fechei aqui Ó Vai ficar aqui André Essa alça tá enorme Claro Aí você vai fazer aqui Ó Você pode fazer assim Tá Pode Deixa eu virar Pra vocês verem Se eu botar aqui Pra costurar aqui Eu tinha que ter feito Antes De botar aquela parte Mas eu não quero Porque toda vida Que costura aqui Com o tempo Vai se rasgando Eu prefiro só aqui mesmo Vou botar só aqui Eu, Andréia Mas você pode botar antes Tá Eu vou cortar aqui Esse tamanho Tá Se segura Viu Já botou Vou começar a despedir Pra vocês botarem Cinto de segurança Aí eu vou colocar aqui O meio Ai, Jess Deixa eu marcar de novo Pera aí Aqui É aqui Vou marcar o meio Dessa parte aqui Tá Entre um E outro Aqui 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 é o meio Tá Vou colocar aqui E vou costurar Vixe Mas vou costurar assim De cabeça pra baixo Porque senão eu não vejo Aqui E vou costurar A outra parte Também no meio Tá Você olha o meio Da peça Dá pra você ir Pelo zíper Tá Aí onde botar o acabamento Confere de novo Custa nada Não custa nada Custa Custa não Pra fazer uma peça linda Não custa não Até que eu tô gostando Dessa combinação Aqui Aqui ó A peça vai ficar A alça vai ficar assim Baixa Na minha Viu A sua pode ficar alta Ó Vai ficar mais assim Ó Tá Pode botar assim Mas aqui Se eu costurar aqui Gente Vai rasgar E eu não quero Tá Tá bom Ó A minha vai ficar Vai ficar solta Mas você pode costurar Pra ficar melhor Vai ficar aqui Mas eu não gosto não Não vai rasgar Pronto Agora eu vou refilar Aqui Deixa eu pegar aqui O gorgorão Pra dar Pra finalizar ela Você pode fazer A alça maior Viu É porque a minha Ficou mais baixinha Mas você pode fazer maior E cada um Trabalha de um jeito Diferente do outro Vamos fazer o acabamento Pela parte de dentro Aqui é o botão macho Então bora aqui ó É a fêmea Quer dizer Ó Você vai colocar O acabamento Eu queria costurar Com a linha rosa A bichinha de plástico Aqui Você vai costurar Todinha nela Tá Você não tem mais nada Pra botar aqui Aí você vai finalizar A sua peça Muita calma Nessa hora Aqui você vai dobrar A quina Tá aqui ó Ó o dedo Aqui Dobrou aqui ó Você vai finalizar Com calma Viu Pra costurar Gorgorão Não é Qualquer É rápido não Pra dar acabamento Aqui legal Tá clara a luz Gente Tá bom Pra vocês Aí você Dobra Faz a vinca De novo Já tem vídeo Meu ensinando Fazer essa vinca Viu Pode fazer A parte dobradinha Aqui Mas como eu tô Sem viés de algodão Meu foco maior É o gorgorão Eu vou fazer A minha peça Quadrada Tá Ó Aqui E você vai finalizar Ela Tá Terminando Tô terminando Viu Espera aí Você aveste não Que eu tô terminando Tá Finalizo aqui Uma partezinha Pra dentro Esse foi o modo Mais fácil Que eu vi Pra fazer Essa bolsa Não sei vocês Mas esse foi O modo Que eu Consegui Aqui Partezinha Tá Dobrou A alça Você pode botar O tamanho Que você quiser Tá Ó Ó Como é que ficou Bonitinha Tá A alça Minha ficou pequena Porque eu quis baixinha Eu não quis alta demais Não Mas você pode botar O tamanho Que você quiser Viu Ó E assim ficou Nossa rocambole Ó Tá vendo aqui Ó Tem linha aqui Né gente Eu vi na câmera Ó Linha Tem uma linha Que você pode Eu limpo depois Ó E assim ficou Nossa rocambole Super fácil De aprender Espero que vocês Tenham gostado Tá Desculpa o vídeo longo Mas é porque Ela é trabalhosa Viu menino Ó Tá certo Vocês gostaram Gente Espero que sim Espero que vocês Produzam ela Tá E que vocês Possam fazer Bastante dela Que vocês Possam Vender Também Bastante dela Tá Então é isso Deixe seu like Curta o nosso canal Se inscreva Ativa o sininho Compartilha Compartilha com o próximo Aí Tá E se você gostou Comenta aí Tá bom Isso nos ajuda Bastante a crescer O canal Tá certo Beijo gente E espero que vocês Tenham gostado Tá bom Tenham entendido Que é o principal Tá certo Deixa eu fechar ela aqui Pra dar mais gosto Olha que coisa mais linda Ficou linda Tá Então é isso Tchau Beijo